Os bancos conveniados durante os últimos anos vieram passando por um período de farra empurrando empréstimos nas costas desses novos aposentados assim que eles começavam a receber o benefício. Só que agora o INSS endureceu as regras para concessão de empréstimos consignados a esses novos aposentados. Os bancos não podem mais abordar os aposentados do jeito que eles querem abordar e do jeito que abordam até agora. E os próprios aposentados estão impedidos de pegar dinheiro antes de três meses do primeiro benefício. Acompanhe. No ano passado, ao checar os detalhes da aposentadoria, dona Yolanda descobriu o golpe. Estava sendo cobrada por seis empréstimos consignados que não havia feito um desconto mensal indevido de R$ 771. A gente tem que olhar, pegar aquele olerite, olhar, porque tem um monte de gente para fazer um monte de coisa errada, né? Mesmo depois de denunciar a fraude, ela continuou sendo bombardeada com ofertas. Quase que todos os dias alguém liga e fala, olha, eu sou do banco tal, você não quer fazer um empréstimo? Para combater os golpes e o assédio, o INSS mudou as regras. A partir de agora, os bancos devem esperar seis meses, depois da concessão da aposentadoria, para oferecer o consignado. Hoje, os aposentados devem cerca de R$ 128 bilhões aos bancos. Mas a tendência é desse valor se manter estável, porque pela nova regra, o aposentado só pode conseguir o empréstimo consignado depois de três meses de aposentadoria. O Sindicato Nacional dos Aposentados aprova o período mínimo de seis meses para a oferta do consignado, mas acha que o bloqueio de 90 dias, que impede o aposentado de tomar empréstimo, pode gerar questionamentos na justiça. Para mim, fere a própria Constituição Federal, a livre iniciativa e o discernimento que o cidadão tem de querer ou não pegar o empréstimo. O cidadão querer ou não pegar o empréstimo é uma coisa. O banco tentar empurrar o empréstimo a qualquer custo em cima do aposentado é uma outra coisa completamente diferente. Como se não bastasse, nesse decreto que foi assinado agora, nessa regra que foi imposta agora pelo INSS, ele está prevendo também que os bancos devolvam para a Previdência o dinheiro referente aos custos operacionais. Isso representa quase R$ 130 milhões por ano, que quem estava pagando era o INSS, era você contribuinte. Os bancos deixavam isso por conta do INSS e nunca devolviam esse dinheiro, dinheiro que tem que fazer parte da operação de crédito. Então, os bancos sempre estão lucrando e quem sempre está levando desvantagem, para não dizer outra coisa, é o consumidor.